Certo, no vídeo de hoje vamos resolver uma inequação radical. Radical porque tem essa raiz quadrada e inequação porque tem esse símbolo matemático aqui que expressa que essa quantidade aqui é menor que essa. Então, vamos lá. Vamos copiar novamente essa inequação. E o que a gente precisa definir aqui é o domínio no qual o x está permitido a assumir valores. Quer dizer, não é qualquer valor de x que eu posso colocar aqui por conta da condição intrínseca de uma raiz quadrada pensando nos números reais, obviamente. Quer dizer, a gente não pode tomar a raiz quadrada de um número negativo. Isso só existe nos números complexos e é mais ou menos isso o motivo que explica a existência dos números complexos. Você poder extrair raiz quadrada ou raízes de índices pares de números negativos. Dentro dos reais isso não está definido e, portanto, a gente tem uma relação aqui, uma, aliás, não uma relação, mas intervalos a que o x deve pertencer por conta dessa condição de existência intrínseca da raiz quadrada. E é nisso que a gente vai focar. Quer dizer, x₂ menos 4x mais 3 mais 3 é maior ou igual a zero porque ele é um radicando de uma raiz quadrada de índice par e x deve ser maior ou igual a zero, quer dizer, não tem como um número negativo ser maior do que uma raiz quadrada. Nitidamente, x tem que ser maior que zero. E uma outra coisa que você poderia pensar é, x pode ser maior ou igual a zero? Bom, se você disser que o x poderia ser zero, você comete um erro, porque se você coloca zero aqui no x, esse lado aqui vai ficar zero e aqui você vai tomar a raiz de 3. E zero não é maior que a raiz de 3, portanto, o maior igual a zero estaria errado. Você coloca somente o maior que zero. Então, a gente tem essa simultaneidade aqui de condições que vão formar o nosso domínio. Quer dizer, o que eu fiz aqui foi simplesmente mostrar uma forma mais elegante e até mais pragmática de se trabalhar com esse polinômio de segundo grau. Em função de sua saída, você poderia escrevê-lo dessa maneira aqui. E aí você cai no caso de analisar o sinal, de fazer os casos de sinais de uma parábola. Isso é bem trivial, né? Quer dizer, olhando para essa parábola e ela sendo maior ou igual a zero, o x deve ser maior ou igual a 3 ou menor ou igual a 1, que é exatamente o que está aqui. Então, esses passos são os passos preliminares para você definir o intervalo a que o x pertence, por natureza, né? Depois a gente vai ter que resolver a inequação propriamente dita. Então, dado que a gente tem isso, a gente precisa agora fazer um quadro de sinais. que está aqui, então, nesse primeiro caso, a gente tem menor ou igual a 1 e maior ou igual a 3, né? É uma possibilidade, duas possibilidades unidas aqui pelo operador ou, operador lógico ou, é esse vzinho aqui, e exatamente o que temos aqui. E, simultaneamente a isso, temos que satisfazer o x maior que zero. Então, você pega essa região aqui, da bola aberta até a bola fechada aqui, e da bola fechada até o infinito. E a gente fica com esse, como posso dizer, essas duas barras em amarelo que traduzem representativamente o nosso domínio, né? Os valores de x que a gente está buscando, eles podem ser, eles vão de zero até o 1, incluindo o 1, e de 3, incluindo o 3, até o mais infinito. Só que isso não resolve o problema, quer dizer, a gente nem partiu aqui para solucionar a inequação, que é o que a gente vai fazer agora. Então, como eu disse anteriormente, domínio é isso aqui. Certo. Agora, o domínio do que, exatamente, né? Você deve estar pensando, o domínio de que função? Bom, essencialmente, seria... Não o domínio de uma função, mas os valores a que o x pertence, né? Porque aqui você não está trabalhando com uma função apenas, né? Você teria duas funções. Uma que é essa aqui, e a outra que é dada pela raiz quadrada do x2 menos 4x mais 3. E, por causa da formação aqui da inequação, você não pode começar o exercício sem fazer isso aqui, ou deixar de fazer isso aqui. Na verdade, você pode começar sem fazer isso, mas não dá para deixar de fazer isso aqui, né? Por conta da condição intrínseca da raiz quadrada, e, por conta desse sinal lógico aqui, você não pode se esquecer de colocar que x é maior que zero. Então, na verdade, eu deveria... Não está errado você escrever domínio, só que o problema é que não dá para especificar a função exatamente, né? Anyways, aí a gente passa agora para solucionar essa inequação radical. Como que a gente faz isso, né? Essencialmente, você está trabalhando com números positivos, né? Então, o que você pode fazer é elevar ambos os lados ao quadrado. Quer dizer, eu já garanto por esse meu domínio, ou por esse intervalo, dois intervalos, aliás, a que o x pertence, que esse x aqui vai ser positivo, e isso aqui também está de acordo. Quer dizer, vai existir a raiz quadrada. E, obviamente, a raiz quadrada é maior ou igual a zero, portanto, você está trabalhando com números positivos. E, por conta disso, você pode elevar ambos os lados aqui da inequação ao quadrado, né? Justamente para assumir com a raiz aí. E, fazendo isso, é trivial, né? Você eleva o quadrado ambos os lados e vai tirar a raiz do lado esquerdo e eleva ao quadrado o x. Corta, corta, né? E depois você vai ficar com menos 4x mais 3 menor que zero. Passo menos 3 para o outro lado, ficamos com menos 4x menor que menos 3. Aí, você está trabalhando agora com números negativos, essencialmente, né? Quando você multiplicar por menos 1 de ambos os lados da inequação, você vai trocar o sinal. Trocamos o sinal juntamente com a multiplicação do menos 1. Então, se aqui era menos 4x, vai ficar mais 4x, porque eu vou multiplicar por menos 1. Idem para o menos 3. E aí, não se esqueça de trocar o sinal aqui. Menor fica maior. Certo? E aí, como 4 é um número positivo, eu posso efetuar a divisão sem nenhum problema. Então, x é maior que 3 quartos ou 0,75. Certo? Agora, eu preciso juntar com os dois intervalos a que o x pertence, né? Quer dizer, eu preciso juntar esse intervalo com esse aqui. E, novamente, aparece o nosso operador lógico E. Então, x pertence a isso e x deve pertencer a isso. Qual vai ser o conjunto resultante ou o intervalo resultante que deriva dessa simultaneidade, né? É isso aqui. Então, essa construção aqui é mais acima. Ela deriva lá do slide anterior e eu não modifiquei absolutamente nada, né? Quer dizer, é basicamente o que você deve ter aí no papel caso você esteja fazendo esse problema também. O que eu adicionei foram essas duas linhas aqui. Então, essencialmente, tem que ir no passo a passo, né? O x maior que 3 quartos ele está mais ou menos localizado aqui, né? 0,75. E sinal de bola aberta porque é maior, não é maior ou igual. E ele vai até o mais infinito. Depois, você precisa fazer uma interseção entre esse intervalo aqui que eu estou sinalizando e este outro intervalo aqui. Quer dizer, exatamente o que está descrito por essa sentença matemática. E disso, você extrai um pequeno intervalo que é esse aqui, né? Você pega a interseção dessas duas barras amarelas com essa barra aqui. E aí, a interseção fica bem clara, bem invisível, né? Você vai ver que ela está desse bola aberta até aqui a bola fechada, que é representado por essa barra bem pequena, em amarelo também. E depois, você vê que a interseção vai resultar do 3 até o mais infinito, que é representado por essa outra barra aqui, já com a bola fechada para justamente indicar que o 3 está incluso, né? Certo. E isso resulta nesse conjunto, nesse intervalo, né? Quer dizer, 3 quartos, vai de 3 quartos sem incluir o 3 quartos até o 1, incluindo o 1, une esse intervalo com o 3 até, do 3 até o infinito. E isso aqui é a nossa solução. O ponto poderia causar um pouco de problema, eu diria. Vamos ver. Um ponto de struggle, digamos assim. Ah, seria isso aqui, né? A questão do zero. Será que o zero está ou não incluso? Bom, o zero não pode estar incluso porque é o que eu disse. Se você substituir ele aqui, na própria inequação, você vai obter uma inverdade. Ou seja, não é possível colocá-lo dentro do nosso domínio. Então, por essa razão, o zero precisa ficar com a bola aberta e não fechada. Mas, isso seria uma pergunta à parte, já que, apesar dos pesares, o zero não influencia na nossa solução. Porque, como o 3 quartos é maior do que ele, então ele está aparecendo mais ou menos aqui. Não importaria muito se você incluísse ele aí com a bola fechada. Mas, caso o avaliador perguntasse alguma coisa a respeito, assim, dos intervalos de x, considerando apenas a inequação, sem resolvê-la, ela propriamente dita, você teria que deixar dessa maneira aqui, o zero aberto. Então, nosso conjunto de solução vai ser esse aqui. É um pouco estranho a anotação, mas isso aqui indica a união de dois conjuntos. e esse parênteses aqui me diz que o número antes ou depois dele não está incluso, ao passo que o bracket, ele indica que o número antes ou depois dele está incluso. E a gente, por convenção matemática, escreve o infinito dessa forma, sempre com o sinal aberto. Esse foi o vídeo e até uma próxima. e até uma próxima. Obrigado.